A paixão que une o Brasil tem nome. Futebol. Em 2019, 186 milhões de brasileiros já vibraram com o futebol na Globo. É muita gente, é muita tela de TV e muito amor envolvido. E até dezembro tem mais. Na semifinal da Libertadores, choque de gigantes. Flamengo ou Grêmio? Quem pega os argentinos na decisão? Tem a final do Mundial de Clubes no Catar. O palco da Copa de 2022. E no Brasileirão, começa a contagem regressiva. Nas dez últimas rodadas, o que está em jogo? O título, as vagas na Libertadores. Na Sul-Americana, a fuga do rebaixamento. Futebol na Globo, aqui é emoção. A maior emoção do país.